Papai Noel Pobre o velhinho sempre vem Seja rico ou seja Pobre o velhinho sempre vem Oh, oh, oh Prontem agora as crianças Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja Pobre o velhinho sempre vem Seja rico ou seja Pobre o velhinho sempre vem Pobre o velhinho sempre vem Seja rico ou seja Pobre o velhinho sempre vem Seja rico ou seja Pobre o velhinho sempre vem Seja rico ou seja Pobre o velhinho sempre vem Seja rico ou seja Pobre o velhinho sempre vem 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 Seja rico ou seja Pobre o velho sempre vem Seja rico ou seja Pobre o velhinho sempre vem Seja rico ou seja Pois assim vamos contentes, tra-la-la-la-la-la-la-la Traz Papai Noel presentes, tra-la-la-la-la-la-la-la Mais um ano vai-se embora, tra-la-la-la-la-la-la-la Outro chega sem demora, tra-la-la-la-la-la-la-la-la Tudo é festa, é brincadeira, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Viva a noite, confesteira, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- O sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe o Deus menino Esse nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a cantar Soar o sino Pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe o Deus menino Esse nosso lar Vamos minha gente Vamos a Belém Vamos ver Maria E Jesus também Já deu meia noite Já chegou o Natal Já tocou o sino Lá na catedral Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe o Deus menino Esse nosso lar Abençoe o Deus menino Abençoe o Deus menino Abençoe o Deus menino Amor Anoitte o céu Anoitte o céu O sino gemeu A gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi Papai Noel A gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Papai Noel Vê se você tem A felicidade Papai Noel Vê se você tem A felicidade A felicidade Pra você me dar A felicidade 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 Aceito A felicidade A felicidade A felicidade Belo jovem A felicidade É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantar nessa canção Vai começar o brilho no ar E festa tão linda você vai gostar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as pações Comemorou este dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, a cintilhar Cores no ar vão se elevar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus, o Salvador Feliz Natal pra todos, um novo também Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso Um Feliz Natal pra todos, um novo também Um Feliz Natal pra todos, um novo também Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso Um Feliz Natal pra todos, um novo também Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos, um novo também Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso Um Feliz Natal pra todos, um novo também Quero ver você não chorar Não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme é assim Eu vou querer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Bom Natal, um Feliz Natal Muito amor e paz pra todos, um novo também Pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme é assim Eu vou querer Que o Natal existe Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Bom Natal, um Feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Que o Natal existe Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Dorme em paz Pobrezinho nasceu em perdida Eis na louva Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal Uh, 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 uh Já deu meia-noite, já chegou o Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre é cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Um Feliz Natal 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 E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal 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 Vai começar um milho no ar Festa, coroinha, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas no céu, há cintilá Flores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um milho no ar Festa, coroinha, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas Vem que está chegando o Natal De todas as nações Pois nasceu Jesus, o Salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz Pobrezinho Nasceu em Belém Vem que está chegando o Natal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. A noite de luz, Natal do menino Jesus. Pelo amor, rapazes andam a rio de luz, Natal da estrela guia, Natal da estrela guia, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino chameu, a gente ficou feliz atresar Papai Noel, e se você tem a felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino chameu, a gente ficou feliz atresar Papai Noel, e se você tem a felicidade pra você me dar Então é Natal, e o que você fez, o ano termina e nasce outra vez Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo, do amor como um todo Então é Natal, pro inferno e pro santo, pro rico e pro pobre Um só coração Então é Natal, pro branco e pro negro Amarelo e vermelho, pra paz afinal Então é Natal, então é Natal Então é Natal, e o que a gente fez, o ano termina E começa outra vez E começa outra vez Então é Natal A Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo Então é Natal Então é Natal, e o ano novo também Que seja feliz Que seja feliz Que souber o que é o bem É Natal 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 Muro É Natal É Natal Muro Mururua A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar Com vitaminas vamos nos alimentar Inteligentes iremos ficar Pra fortalecer logo ao amanhecer Suco de frutas devemos beber A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar No almoço e no jantar Verduras e legumes vocês vão adorar Para o lanche da escola também vamos levar E assim muitas doenças evitar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar É todos um bom netá É todos um bom netá Que sejam bom netá Para todos nós Que seja um bom netal para todos nós No Natal pela manhã Ouve-se os giros tocar E há uma grande alegria no ar É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós Que seja um bom netal Para todos nós Vão aos saltos pela casa E escasso só em chinelas Procurar as suas brindas Tão belas É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós Que seja um bom netal Para todos nós Depois há danças de roda As crianças são as mãos Que seja um bom netal No Natal No Natal todos se sentem Irmão É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós E seja um bom netal E seja um bom netal Para todos nós Se isto fosse verdade Para todos os meninos Era bom ouvir os sinos cantar É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós Que seja um bom netal Para todos nós A noite está a chegar Há estrelas no ar Só com os sinos lá fora É hora de deitar A árvore está pronta Cheia de luz a brilhar Um sapatinho pendurado Pai Natal pode entrar É Natal É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Pulei salta sem parar É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal É Natal Pulei salta sem parar Tem-me tão bem Deixo a escada a correr Um saco cheio De prendas do Pai Natal Partiu com as redes Yeah Há boneco de carros E muitos livros para ler Fiões e castelos Este Natal Foi a valer Yeah É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal Pulei salta sem parar É Natal É Natal É Natal Vamos todos brincar É Natal É Natal É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pulei, salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pulei, salta sem parar Somos as fitas, fitas multicores Somos os piqueiros, somos os amores Mas que tristeza, em cima da mesa Com emboladas no chão Mas que tristeza, em cima da mesa Com emboladas no chão Temos um piqueiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Dois de uma padeira, mas que é da feira A mão doadas no chão Temos um piqueiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Dois de uma padeira, mas que tristeza, em cima da mesa Como serpentes temos de ficar Entre lançadas a serpentear Como fazemos sem ter o pinheiro Temos de ficar no chão Não, como fazemos sem ter o pinheiro Temos de ficar no chão Não, temos um piqueiro, como um beca-meiro Temos que e do ar, dentro ao chão Pois outra maneira Mas que dentro do peira Com emboladas no chão Temos um piqueiro, como um beca-meiro Para o espetorado, dentro ao chão Pois outra maneira Mas que dentro do peira Com emboladas no chão A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não vou poder estar contigo Passa comigo nantar Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a pena maior Passarmos juntos amor A noite da consolada Passa comigo nantar Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Meu filho tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quiser sim Não vou poder estar contigo Passa comigo nantar Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a pena maior Passarmos juntos amor A noite da consolada Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Se eu pudesse ficar Eu só acreditarei Lua de mel A manhã é Natal e nós a pá, pá, pá Nós temos tudo por fazer Rúas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A manhã é Natal e nós a pá, pá, pá Nós temos tudo por fazer O finheiro ideal vamos ter de encontrar Para o Enfrentar-nos então Nem pequeno nem grande Tem que ser elegante Para fazermos um figurão Rúas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A manhã é Natal e nós a pá, pá, pá Nós temos tudo por fazer Tintom, 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 Ternacal Posso sim, nos ferram do céu Tintom, Tintom, Ternacal Não me posso apanhar Tintom, 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 Tintom Rúas de mel já caem do céu Não temos tempo a perder A manhã é Natal e nós a pá, pá, pá Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Tintom, 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 Tintom Tintom, Tintom, Tintom Tintom, 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 Tintom Tintom, 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 T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.